Olha! Eu não entendo dessas coisas, tá galera? Então quem puder ir me falando aí o que que é isso aqui. Agora eu vou pegar agora, né? O que foi que eu peguei ali, galera? O que é isso? Não sei! Que top! Deixa eu até colocar aqui uma luminária aqui, pra gente ficar mais iluminado e mais feliz. Ó, vamos lá, hein? Opa! Tá quebrando com a árvore lá, fiquei emocionado agora. Ah, moleque! Depois a gente constrói aqui de novo, né? Ah, garoto! Vamos reconstruir essa parte que a gente quebrou? É... Neterite. Neterite é isso mesmo que você falou? Ele é bom esse Neterite aí, então? É o mais poderoso? Esse azul aqui é o que, galera? Eu ainda não sei, hein? Eu vou ter que... Vou colocar aqui as pedras aqui, ó. Vamos fechar. Mas eu gosto de deixar a larva pra gente ter uma referência, né? Eu gosto de deixar a larva pra gente ter uma referência. Não vou fechar toda a larva, tá? Eu não vou fechar toda a larva. Eu vou deixar sempre... Eu vou deixar sempre... Eu vou deixar sempre um, assim, pra gente ter referência. A gente tá andando embaixo... Em cima de larva, galera. Tão andando em cima de larva, hein? Ó, vamos deixar isso aqui pra gente ter referência, que tem larva, hein? Galera, esse azul aqui... Eu vou esperar alguém falar. É lápis... Como é que é? É lápis lazuli. Lápis azul, é isso? Vamos quebrar, então, pra gente pegar? Vamos quebrar, então. Opa! Vou ter que fechar ali por conta da... Deixa eu tirar essa pedra. Deixa eu jogar essa pedra fora, né? Jogar essa pedra fora. Pera lá. Pedregulho. Pronto. Opa! Lápis lazuli, é isso mesmo. Obrigado aí pela dica. Lavínia. Obrigado, Lavínia. A Lavínia falou aí que é o lápis. A Lavínia manja, hein? Ah, quebrei... Quebrei... Quebrei a minha picareta. Vou ter que fazer outra de ferro. Não sei se eu tenho mais... Será que eu coloquei mais no inventário? Picareta de ferro. Coloquei. Então, beleza. Tenho picareta de ferro. Eu vou colocar aqui a... Os itens lá pra cima. Pedregulho. Beleza. Eu vou fechar aqui. Pedregulho. Fechei. Deixa eu quebrar... Aqui, ó. Eu vou fazer mais outro corredor pra cá. Só que eu não posso perder a minha referência aqui de volta, hein, galera. Não posso perder a minha referência de volta pra casa. Vamos clarear, né? É que eu tô na camada 11, né? Eu tenho... Vamos fazer mais armas? Que aí a gente... Como eu quero dizer... A gente esvazia um pouco o inventário, né? Ó. Eu já vou... Eu acho que eu vou pegar esse daqui, vai. Vou já pegar esse item aqui também. Ó. Ah, moleque. Caramba, já estamos cheios. E agora? Vamos deixar ele? Esse item aqui, ó. Não sei o que que é ainda. Ah. O que que eu posso jogar fora aqui? Engraçado que ter as armas tem vida útil, né? Eu posso jogar essas tábuas de madeira fora, né? Tábuas de madeira. Isso daqui. Concha de não sei o que lá. Ah, mano. Pronto. Aê, moleque. Vamos lá, então. Ixi, agora eu tô meio perdido, hein? Ó, temos mais itens aqui, hein? Acho que vou aproveitar e pegar. Ou eu confundi, será? Será que eu confundi? Eu acho que não, né? Confundi não, né? Acho que não confundi não. É isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos embora? Nossa, eu tô perdidaço agora, hein? E agora? Pra gente ir embora? Não lembro mais. Não lembro mais. Eita, ferro. Será que eu vou me achar? Me achei já, né? Me achei já. Ah, pronto. Essa larva aqui, tá vendo que é bom deixar larva? Essa larva aqui é a minha referência, ó. De subida pra de volta pra minha casa. É que eu quero sair aqui desse fundo. Eu tenho as coisas aqui pra mim farmar as armas, tá ligado? Mas eu quero sair. Eu tô me sentindo... É... Não é sufocado, mas... Eu tô meio agoniado. Aqui dentro. Sair lá pro mundo, lá fora, lá pra mim. Formar as armas. Pronto, galera. Estamos chegando já. Aí, tá chovendo. Vamos pra dentro de casa. Aí. Ó, minha humilde casa. Eu vou agora dar uma arrumada na casa, né, galera? Deixa eu ver se eu consigo... Ver se eu consigo farmar daqui de dentro. Eu não vou ficar lá na chuva, lógico que não, né? Olha, eu vou fazer mais... Mais tocha. Eu quero fazer luminário aqui pra dentro de casa. Olha a nossa fornalha. Bora ficar forte pra enfrentar os bichos do mal. É, bora ficar forte pra enfrentar os bichos do mal, hein? Fazer umas armas poderosas agora. Daí a gente vai mudar a nossa configuração aqui. E já... Bora cavar de novo lá. Tá chovendo. Acho que eu deveria fazer uma escada melhor aqui, né? Nossa, essa escada tá muito zoada, mano. Apesar de que se eu for fazer a escada bem feita aqui, os bichos vão descer. Então, deixa do jeito que tá mesmo. Ó, aqui tem pedra, cara. Eu precisando... Isso daqui é... Deixa eu ver o nome desse material aqui. Picareta de pedra. Deixa eu confundir. Isso aqui é pedra comum? Deixa eu ver o que eu peguei aqui, galera. É... Ó, minério. É isso daqui que eu preciso, ó. É minério. Aí, agora sim, ó. Eu tô aprendendo a fazer a diferença. A ver a diferença das pedras, né, galera? Então, eu encontrei minério. Eu sempre passava aqui do lado do minério e não sabia. Como eu tô aprendendo ainda. Vamos lá. É... Então, eu vou procurar mais. Vou procurar mais esse minério. Pra achar mais minério, galera. Ó, mais aqui, ó. Aê, meu garoto. Eu vou fazer mais uma passagem aqui, galera. Eu vou fazer mais uma passagem aqui, tá? Ver se a gente acha mais minério, né? Eu preciso achar bastante minério. Ixi, quebrei já a minha... Caraca, aí ficou chato, hein? De qualquer forma, será que essas já dá pra derreter lá e fazer mais? Será que dá, cara? Agora ficou chato, hein? Ou eu quebro com isso mesmo? Ó, mais aqui, ó. Ah, moleque! Vou quebrar aqui. Eu acho que com essa aqui é muito ruim, cara, pra quebrar. Ferro. Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né? Eu acho que com essa aqui é muito ruim, né?